Bom dia aí, ó. Feliz dia das mamães. Aí, ó. O que o bebê tá fazendo no dia das mamães? O Renato tá de cachorro. Pega ele não, Pedro. Não, ele morde. Joga a bolinha pra ele. Joga. Isso, pai. Joga. Não. Cuidado. Tem que jogar. Tem que jogar a bolinha, pai. Joga lá longe. Cuidado. Ele morde. Oi, oi, oi. Olha os corvos. Dois corvos. Voou o corvo. Que vem um voando. O cachorrinho tá brincando? Esse cachorrinho tá brincando, Pedro? Tá brincando. Tá brincando. Oi, oi. Ele tá bravo. Que esse cachorro ali tá bravo. Oi, oi. 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 Obrigado.